E aí galera, beleza? Pessoal, capacete GT2 da FW3 aqui é o mesmo casco aqui do LS2 capacete muito legal galera entrada de ar aqui, narigueira viseira bem resistente bem acabada, você consegue muito fácil viseira camaleão e fumê pra ele, com uma espumação aqui bem legal, lá no fundo pessoal, é tipo um camussa tipo os da EBF, acabamento bem legal aqui no lateral também, tem essa telinha aqui que ajuda a espuma respirar um pouco melhor, então evitar aquele mau cheiro e pra secar também, pra você fazer a higienização, aqui a traseira dele, imitação aqui em fibra de carbono, bem legal, os reflexivos aqui na cor preta, dá um destaque bem legal pro capacete, fica bem discreto, mas continua sendo funcional um grafismo muito legal e detalhe preço excelente esse capacete pelo modelo dele aqui, outra coisa pessoal, muito leve esse capacete muito leve mesmo, beleza? link na descrição link na descrição